Prévia da câmera frontal. Ao vivo lá no Instagram, tá? Pessoal do Instagram aí, compartilha, marca amigos aí nessa publicação, certo? Pra o pessoal acompanhar e ajuda a divulgar aí também o canal no YouTube, no Instagram. E eu vou fazer live lá no Instagram. Tô tentando fazer algumas lives lá, tá bom? Então eu quero aqui convidar todos vocês pra participar. São dicas super valiosas, tá? Métodos de cultivo, alguns replantes, algumas coisas que eu vou conseguir estar passando por vocês lá. Por enquanto não vou falar de floração porque tô seco de floração aqui. Sim, tá bem razoável floração que vem devagar. Mas se tiver, a gente vai falar alguma coisa de floração, certo? Então desde já eu quero comunicar a todos vocês. Vai estar lá acompanhando. No próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, certo? A qualquer momento ela entra no ar. A partir das 9 horas, 9 horas, 9 e 5, 9 e 10, assim. Eu acredito que eu não vou atrasar muito. Sim, então eu quero convidar todos. Vocês do YouTube, também o link do Instagram vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Peço vocês pra ir lá e clicar no vídeo. Se você não tá no Instagram, faça o seu. Clica no link abaixo. Já vai direto pra lá e bota pra seguir lá. E vamos lá acompanhar a live. E também, pessoal do Facebook, Alberto Magno. Também convido a você pra fazer o seu Instagram. E me acompanhar lá no Instagram, tá? Instagram, no YouTube, no próprio Facebook também. Sim, eu vou tentar fazer umas lives no Instagram. Olhando pros dois lados, porque eu tô com as duas câmeras novamente filmando, certo? Porque eu não consigo transmitir de um aparelho de celular pro outro, para o WhatsApp. Então, eu preciso dos dois aparelhos. Então, é esse o meu comunicado rapidinho pra vocês, certo? Peço a todos que se acompanhem, compartilhem nas redes sociais de vocês. E venha fazer parte, que terá muitas dicas valiosas que vocês talvez nunca encontraram, tá bom? Além de tudo mais, sou deficiente visual, tá? Então, tô conseguindo levar isso pra vocês, tá? Mostrar um pouco do meu cultivo. Tá? Eu tô aqui dentro do orquidário. Vocês tão vendo aí o fundo da câmera. Sim. E... Então, é isso. Quero todos vocês lá no Instagram me acompanhando lá. Correto? Obrigado. E até a próxima. Prévia da câmera. Prévia da câmera. Voltar.